Olá meus amigos tudo bem com vocês atravessando o matagal aqui olha só pessoal no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um colar de suculentas sensacional com materiais que você tem aí na sua casa tá bom olha só que ideia maravilhosa genial não é mesmo a verdade essa planta aqui tem muito mais coisa para nos ensinar do que simplesmente um colar aqui foi uma gambiarrinha que eu fiz pegando no local que agora que é muito interessante nós vamos fazer um experimento muito legal então se você não é inscrito ainda por favor já se inscreva aí mas antes de apresentar o local para vocês fiz um vídeo aí com o passo a passo montando esse arranjinho aqui então assista aí que tá bem legal tenho aqui o nosso famoso colar de pérolas perfeita para ser cultivada naqueles ambientes que vocês sabem né um pouquinho de luz direta ali da manhã e depois uma boa claridade se engana quem pensa que essa planta aqui tem que ficar só na sombra 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 não é tão bom tem que ter pelo menos um pouquinho de luz direta nela porque ela fica muito bem já cultivei ela até embaixo de sol pleno tá ela sente um pouquinho porém ela sobrevive mas a meia sombra ela vai bem melhor e também temos essa rao horta reparem que ela queimou um pouquinho aqui ó devido ao sol está no substrato um pouquinho judiadinho vamos falar assim né vou unir essas duas plantas aqui que gostam do mesmo regime de só vou colocá-las nesse vaso de plástico vou utilizar somente substrato biomix puro vou fazer assim gente vou colocar só uma cama lá um pouquinho no fundo ó as raízes do colar de pérolas estão muito boas já quase não tem substrato né estava pedindo vaso então eu coloquei uma quantidade de água na terra apenas para o nosso colar de pérolas se acomodar aqui ó né que daí ele vai ter vitamina embaixo e vamos jogar o novo substrato ao redor dele eu vou tirar a rao horta do vaso e percebi que ela está com coxonilha nas raízes então o que nós devemos fazer agora vou retirar toda a terra ó tá vendo que ela está com um pouquinho de coxonilha bora tratar lavar as raízes para plantar com segurança porque em ambiente hostil ela tem que estar o mais saudável possível né gente água corrente passa isso em um local onde não tem outras plantas porque se cair alguma coxonilha ali é perigoso né aí eu costumo lavar até retirar todo o substrato literalmente existem várias formas de eliminar coxonilhas hoje eu estou utilizando esse Jimmy Jardim que ele é muito bom para coxonilhas e pulgões e assim pessoal vou jogar só um pouco ele é tipo bom ar sabe você joga e ele é muito muito eficaz dessa maneira aqui se tiver muito infestado as plantas conselho você utilizar um produto mais forte e esperamos secar aí mais ou menos uns 20 minutos a raiz já está quase seca dá para observar que não tem mais nenhuma coxonilha o ideal eu recomendo que você espere pelo menos uns dois dias aí para garantir se saiu todo o foco de coxonilha mas como eu quero plantar hoje essa planta eu vou correr o risco mas pelo que eu observei aqui não tem mais nada está saudável e agora essa planta vai parar aqui no meio pego uma pinça um palito ó abro um furo no meio no meio do substrato aqui do colar de pérolas que já tá bem usadinho tem que ter cuidado para ela não danificar as raízes do colar de pérolas você vai conseguir então com muito cuidado você consegue tem que ter cuidado aqui com essas raízes também para elas não quebrarem e a pinça nesse momento aqui ela é fundamental pessoal tem que cobrir todas as raízes sobrou um pouquinho ali agora eu vou completar o substrato aqui no meio e depois conforme for regando ela vai limpando e vai se assentando dá uma travada nela e aí pessoal o nosso colar de pérolas e nossa ra hortia agora vamos fazer a primeira rega porque isso é muito importante eu vou fazer a primeira rega sem nenhum adubo tá coloquei um pouco de substrato novo ali rega clássica chuveirinho ó devagarinho faz uma limpeza na planta garante que molha completamente substrato isso é muito importante e qual é o motivo de eu não utilizar adubos aqui como eu vou colocar essa planta num lugar hostil como eu falei para vocês a chuva vai ser inevitável e está chovendo praticamente todos os dias aqui então eu só vou regar e vou deixar a chuva jogar vitamina para ela se precisar daqui a algum tempo vou lá observar quase que diariamente eu vou colocar algum adubo ou vou fazer alguma coisa tá bom então o processo de replante é esse o top gente aí galera surgiu uma pequena dificuldade o local ideal ideal para deixar essas plantas como colar de pérola é uma planta pendente vou colocar no local que ele fique suspenso e para isso eu precisava de um suporte o suporte que eu encontrei foi esse fio que que eu fiz pessoal eu cortei um pedaço e aí eu dei um nó em cada ponta e olha só no que se transformou ó nossa estufa tá lá aí você desce uma trilhinha passa no meio desse mato aí chegando aqui temos um uma espécie de um córrego aí olha só que interessante encontrei essa área aqui ó que é bem arborizada porém eu estou observando o horário do sol e ela bate entre três quatro horas da tarde sol direto aqui então fica em torno de uma hora e meia duas horas de sol e ali tem um pilar tá vendo ó então eu vou colocar colocar esse vaso nesse pilar aí será um local mais seguro caso de algum temporal alguma coisa outra vantagem de colocar nessa mureta aqui de concreto bichos pessoal então como não é árvore a quantidade de insetos podem danificar nossa planta aí eu acho que vai diminuir bastante um e aí ficou melhor do que eu imaginava meus amigos ficou coisa mais linda ó força Pra baixo não cai Travado aqui na pedra Só se alguém vira e tirar mesmo Mas ficou top demais Tô muito feliz com esse trabalho Agora, bora acompanhar Ver qual que vai ser o resultado aí Se der certo, ó, a claridade aqui tá bem boa Se der certo Vou trazer mais vasos Deixar esse postinho recheado Vamos ver como a suculenta se comporta Nesse ambiente hostil Porque, ó, céu aberto Estilo floresta mesmo E vai ser um desafio pra elas Mas com as chuvas e todo esse processo natural Tenho fé que elas irão sobreviver Em breve, voltaremos com mais atualizações Pra vocês dessas plantas, tá bom? Voltando aqui pra nossa estufa Olha só, pessoal Muito trabalho por aqui hoje Dei uma boa organizada nas plantas Separado por espécies Então, eu vou mapear Tudo que eu tenho que fazer com o nosso aplicativo Em cada espécie, ó Tem berçário Tem muito trabalho Essas daqui, todas que são tetosa Tem a equeveria pulvinata Cotiledon Tudo que tem pelinho Eu coloquei aqui, ó Alguns seduns Olha só como que tá colorido isso, gente Aqui eu tenho um McDougly Que eu estou lutando com ele há algum tempo Tá dando resultado, porém Tá um pouco difícil de crescer E olha só que cena, hein? É, pessoal Fim de tarde no sítio Natureza Só alegria Ó Cedum Aurora Mais seduns Isso daqui vai ser tudo multiplicado Futuramente Irão virar novas mudas Aqui dava um bom Parece, mas não é, né, ó Cedum Aurora Cedum Está ali Diferente Que maravilha Aí separei Os pacifitam aqui também, ó Pessoal, vocês não imaginam O que vem de projetos por aí Vamos propagar aí O nosso cultivo de suculentas Trocar muitas experiências E é isso daí, meus amigos Hoje é o terceiro dia Da nossa carriola aí De orelha de elefante Estou acompanhando tudo também Através do nosso aplicativo Aqui tem as partes que saíram Em breve vocês verão O vídeo da montagem Dessa carriola aí Já fiz um teaserzinho Um trailer de um minuto dele Da montagem Lá no nosso Instagram Então vou deixar aqui na descrição Arroba suculentando app E arroba gardiens Terrarios e suculentas Muita coisa acontecendo aqui, gente Ó, aqui São as famosas Rosas de pedras Daí eu tenho várias espécies Polidones Enfim, várias equeverias E algumas que eu não tenho Identificação também Então está tudo aí junto Meio que as espécies parecidas Aqui, ó Cedeveria É de várias formas Cristata É isso aí, meus amigos Vamos botando ordem na casa aqui Então muito obrigado Se você ficou no nosso vídeo até agora Se ainda não é inscrito no nosso canal Por favor, já se inscreva Deixa o seu like aí Se você gostou Não se esqueça de baixar o Suculentando app Para você acompanhar os processos E é isso aí, meus amigos Deus abençoe a vida de vocês Mais uma vez Fica aqui nosso muito obrigado A todos que Estão mandando boas energias aí Estão orando pela Manu Ela está muito bem Em breve Se Deus quiser Ela vai estar livre desse vírus E vai voltar aqui com a gente Tá bom? Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau, JT Tchau, tchau Tchau, tchau